Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre por que as armas nucleares israelenses não protegem aquele país dos ataques terroristas. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo como EPI, pois possui CA. Possui um sistema antiperfuro feito de material balístico que te protege de pregos, espinhos, vidros e de outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência em sua construção, consolado, colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro Nobuke é fácil de limpar e a bota é ventilada garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clica no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. Como disse em um vídeo recente aqui no canal, o programa nuclear israelense é dos mais secretos do mundo. Tão secreto que ninguém sabe se ou quando os israelenses realizaram testes nucleares. E ninguém sabe exatamente quantas ogivas nucleares aquele país possui. O secretismo é tão grande que Israel nem sequer confirma ou nega que possui armas nucleares em seu arsenal. Mas, apesar disso, extra-oficialmente, o mundo sabe que Israel é uma potência nuclear. Com fontes estimando em até 400 o número total de ogivas, das quais pelo menos 90 estariam prontas para emprego imediato. Israel também é dos poucos países no mundo que dominam a chamada tria de nuclear. Um conjunto de tecnologias que permite o lançamento de armas nucleares a partir de terra, do ar e do mar. Dominar a tria de nuclear é muito importante para um país tão pequeno como Israel. Com uma dimensão tão reduzida, uma dúzia de grandes bombas nucleares seriam capazes de varrer o país do mapa, destruindo todas as bases militares onde estão armazenadas as suas armas nucleares. Por isso, ao ser capaz de lançar essas armas a partir de outros meios como do ar e do mar, os israelenses garantem que, mesmo se um poderoso ataque nuclear devastar a superfície do país, a resposta ao agressor poderá ser dada na mesma moeda através de lançamentos a partir do ar ou do mar. Isso se chama poder de dissuasão. Graças às suas armas nucleares, Israel sabe que não será alvo de um ataque nuclear inimigo, pois o inimigo sabe que, se atacar, receberá um contra-ataque igualmente devastador. Mas, mesmo com um arsenal nuclear assim tão moderno e poderoso, por que Israel é constantemente atacado por grupos e países que não possuem armas nucleares? Neste exato momento, Israel está envolvido em duros combates na faixa de Gaza contra o Hamas, o grupo que, no dia 7 de outubro, atacou de forma brutal e covarde, deixando mais de 1.200 vítimas mortais, na sua maioria civis. E, na fronteira norte com o Líbano, Israel também está enfrentando ataques esporádicos do Hezbollah, um outro grupo que, à semelhança do Hamas, tem como missão destruir o Estado de Israel. Com esses dois grupos sendo armados, financiados e apoiados pelo Irã. Uma ditadura teocrática que, por diversas vezes, declarou que a sua missão é varrer Israel da superfície da terra. Aquilo que esses três atores têm em comum, além de terem jurado destruir Israel, é o fato de não possuírem armas nucleares. Mas como, mesmo não possuindo armas nucleares, eles atacam Israel? A resposta para essa pergunta está na natureza e no objetivo das armas nucleares. Como são armas terrivelmente letais, com algumas poucas unidades capazes de aniquilar cidades e até mesmo países inteiros, o seu emprego em combate é visto como um último recurso. Com as potências nucleares prevendo o uso desse tipo de arma apenas diante de duas situações. Um ataque avassalador com armas convencionais, que esteja colocando em risco a integridade territorial ou a própria sobrevivência do Estado, ou então, em resposta a um ataque nuclear lançado pelo inimigo. O conceito de First Strike, ou Primeiro Ataque, envolvendo um ataque inicial com armas nucleares contra o adversário, existe e faz parte da doutrina de países como Estados Unidos e Rússia. Mas esses países, por via de regra, limitam o uso de armas nucleares apenas nas duas situações que referi aqui. Israel, como não confirma e não nega que possui armas nucleares, não tem uma política pública e conhecida de emprego de armas nucleares. Mas sabemos que os israelenses seguiam pelas mesmas regras que países como Estados Unidos e Rússia. Como ficou bem evidente durante a guerra do Yom Kippur em 1973, quando cerca de meio milhão de árabes invadiram Israel a partir do Egito e da Síria, justamente no dia do feriado judaico mais importante, apanhando as forças israelenses em prontidão muito baixa, permitindo um grande e forte avanço dos árabes. A situação chegou a um ponto de tal desespero que, de acordo com alguns historiadores, os israelenses ativaram as suas ogivas nucleares e se prepararam para detoná-la sobre o Cairo no Egito e Damasco na Síria. Uma medida de desespero extremo que só seria tomada caso os exércitos árabes estivessem prestes a destruir o Estado de Israel. Felizmente, os israelenses venceram os árabes com armas convencionais. Mas aquele evento, se realmente ocorreu, serve de exemplo sobre como as potências nucleares encaram e tratam os seus arsenais. O que aconteceu em 1973, responde a pergunta a título do vídeo. Israel, mesmo sendo uma grande potência nuclear, continua sendo atacado por grupos e países não nucleares, porque os israelenses encaram as suas armas nucleares com grande responsabilidade, limitando seu uso apenas em casos extraordinários, como em resposta a um ataque nuclear inimigo, ou se o Estado de Israel estiver na iminência de ser destruído por forças convencionais. Esse é um tema muito vasto e que merece ser debatido com muito mais profundidade. Por isso, convido a todos para uma live aqui no canal nesta sexta, 24 de novembro, às 20 horas. O link da live está aqui na descrição. Cliquem lá e agendem. Espero vocês por lá. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Confira as incríveis novidades da loja, Luminárias exclusivas com a logo do canal, da Feb e bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades. Clica novidades da loja, zajace-nos para todos os notificações. Clica novinades da loja,